Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o que não descrever em aplicativos de paquera. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, porque eu vou mostrar vários links, sendo que eu utilizei o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Tem um pessoal meio sem noção, que escreve umas coisas, assim, ridículas na descrição dos aplicativos de paquera. Tipo, se tiver filhos nem quero, ai, se for gorda nem vem, coisas desse tipo. Hoje eu vou dar umas dicas aí de coisas que você pode melhorar na sua descrição. Eu sei que existem preferências, né, que existem homens que têm preferência por certos tipos de mulheres, e, gente, é normal, só que você não precisa ser grosso, você não precisa ser ridículo, entendeu? Na descrição do seu aplicativo. Olha um bom exemplo do que não escreveu, eu tô pegando casos reais aqui, tá? O sujeito colocou assim, apertar o xizinho, né, em selfie no espelho do banheiro, foto de suas unhas, foto fazendo bequinho, escuta funk ou sofrência, perfil ostentação na balada, foto de bonezinho de mano, não lembra o último livro que leu, curte ficar de bate-papo interminável aqui, ao invés de sair para beber, enfim, para beber. Aí apertar o coração, viagens, artes, teatro, fotografia, filmes, séries, músicas, shows, blá 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 blá. Primeiro que dá preguiça desse tipo de descrição, onde o sujeito tem uma série de pré-requisitos, parece que você tá, sei lá, sendo entrevistada, sabe, para um emprego até, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... Menos, né, menos porque... Aí você vai ver, né, nem lá essas coisas, o sujeito fala que, ah, tem que lembrar do último livro que leu, vai ver ele nem leu ultimamente e tá querendo exigir o que nem tem. Tem muitos casos também desse tipo, pessoas que exigem o que não tem, sabe? Olha isso, além de estar com você, estou procurando uma mulher para cozinhar para mim. Então você fala, amigo, você quer uma namorada ou uma cozinheira? Contrata uma cozinheira, infeliz. Esse daqui, ó, sou muito direito e sincero. Sou casado, ó, como é direito, né? Meu casamento caiu na rotina, minha mulher é muito fria comigo. É o papo de todo casado que quer trair, ele sempre culpa a mulher para ele pular a cerca, sabe? Ah, porque minha mulher não dá mais carinho pra mim, porque minha mulher é isso, aquilo... Seu infeliz, se você tá tão, assim, infeliz com a sua mulher, então você separa dela o seu bunda mole que fica falando mentira. Não consigo mais ser fiel. Jura que não consegue mais ser fiel? A pessoa descontrola, né? Não consegue ser fiel. Ai, não consigo, eu preciso beijar outras bocas. Infeliz. E busco em relações com outras mulheres o que não tenho em casa. Busco carinho, atenção, bom papo, cumplicidade e descrição. Minha esposa não sabe de nada e não pretendo me separar. Você viu que ele falou que a esposa dele não dá carinho? A esposa dele não dá atenção, bom papo, não é cúmplice. E ele não pretende separar. É tudo mentira, gente. Ele tá usando isso para trair. Ele usa esses motivos, assim, que a esposa dele é isso e aquilo, pra justificar o mau caratismo dele. Porque se ele quisesse separar, ele se separaria. Olha, se a esposa dele não é nada daquilo que ele procura em outra, por que ele tá com a esposa dele, então? Entende? É um discurso que não cola. É um discurso controverso. Sei que é difícil alguém aceitar essa situação, mas se alguma corajosa quiser encarar o desafio, garanto que sou um cara muito gente boa. Gente boa demais. Olha esse daqui. São Paulo, bairro de Moema, Zona Sul. Sem compromisso e sem dinheiro. Cacá, cacá. Se rolar, rolou, essas fotos são do Guarujá. Tem um apartamento lá. Gosta de praia? Te levo. Mentira, tenho dinheiro? Sim. Mas coisa mais difícil, tirar ele de mim. Por que as mulheres acham que os homens são trouxas e burros? Podemos ser, mas só até certo ponto. Ou deveria dizer até certo numerário. Esqueça o amor, é só uma ilusão. Ou o amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Beijos. Eita, que essa barulhada que o meu vizinho tá fazendo com serra, serra, serra. Gente, uma coisa que eu detesto é quando a pessoa coloca o dinheiro dela, assim, escancara. Tipo, eu tenho dinheiro. Mulher gosta de dinheiro mesmo. Eu acho tão ridículo isso, cara, sabe? Primeiro que não é toda mulher que fica com cara por causa do dinheiro, não, viu? Não pense que toda mulher é vendida, porque não é. Inclusive tem mulheres que têm dinheiro, né? Mulheres que têm o seu próprio, que trabalham e que têm muito dinheiro. E hoje cada vez mais as mulheres estão poderosas, estão ricas! As mulheres estão ficando maravilhosamente ricas! E eu tô adorando isso, sabe? E segundo que, se tudo que você tem é dinheiro, desculpa dizer, mas você é tão pobre. É muito pobre, desculpa. Esse daqui, ó. Sou muito legal, divertido e modesto. Gosto de puns, principalmente os barulhentos. Acredito na felicidade, no bem e no amor. Qual é o problema disso daqui? Pra que falar de pun na descrição do seu aplicativo? Não precisa, né, gente? O próximo. Vaga para namorada. Ai, vaga. Jura? Really? Magra. Altura máxima 1,70m. Não pode ser mais alta que ele não, hein? Que não fume, não beba. Pode usar qualquer outra droga pra poder suportar esse Tinder. Sem filhos, cabelos longos, depilação diária. Que frequente a academia, que tenha um bom emprego, disponibilidade de horário. Que não diga coisas constrangedoras, tipo, estou grávida, tô com saudades, só com camisinha. Quer casar comigo? Gente, que babaca. Sem odores e sabores vaginais. Que engula, apenas engula, seja o que for. Não importa o contexto. Eu não tô acreditando. Que cara idiota. Não, esse daqui foi o pior. Porque ele objetificou tanto a mulher que seria melhor ele contratar uma boneca inflável, sabe? Tipo, a boneca não vai fazer nada. Não vai beber, não vai comer. Não vai falar, quero água. Tenho sentimentos. Mano, pra resumo da obra, não seja um babaca. O ideal é que seu aplicativo tenha fotos bacanas. Evita foto de óculos, né? Aquele sujeito que põe foto de óculos e você não vê nada. Porque de óculos todo mundo é bonito. Evita também foto com cachorro, porque parece que você tá usando totó ali pra se sair bem na foto. Uma foto de perfil, de frente, bonitinha. Usa fotos bacanas que foram tiradas com claridade, né? Fotos assim, onde você esteja num cenário bacana também. Não vai tirar foto do seu quarto de uma zona atrás e pôr no aplicativo. Não, né? Tira uma foto bacana. Eu acho que as fotos são mais importantes do que aquilo que você escreve. Porque as pessoas olham geralmente e veem mais as fotos, tá? Se escrever alguma coisa, escreve sobre você, sabe? E não o que você quer do outro. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem uma coisinha que você não gosta na pessoa, mas a pessoa pode ter tantas outras qualidades que isso vai suprir aquilo que você não gosta. Se você coloca aquilo que você não gosta, você pode deixar de conhecer uma pessoa super legal por causa disso. Então, coloque coisas sobre o que você gosta, o que você é. Porque é mais fácil. Por exemplo, eu gosto de sair, de ir pra praia. E aí você vai atrair pessoas também que vão gostar das mesmas coisas. E vai ter uma probabilidade maior de dar um match do que você ficar falando o que você quer no outro. O que você exige do outro. Quero que seja alto, que seja isso, que seja aquilo. Que coisa feia. Você não tem que querer nada. O outro é o que é e acabou. Tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar de ficar escrevendo baboseira nos aplicativos. E tomar cuidado quando marcar encontro, né? A gente já sabe, local público, shopping, pra não acabar mal. E vocês, de casa, o que você achou disso? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa um... Gostei. Aqui embaixo, isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão, o que você fala por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique. Você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo. Mais um beijão bem grande nesse seu coração de gaste. Fique na paz. E até a próxima. Um beijão bem grande nesse seu coração de gaste.